Como assinar o Disney Plus com Paypal? Passo a passo, vou te mostrar para você que quer fazer sua assinatura, fazer o pagamento via Paypal do Disney Plus, ok? Lembrando, o link para pagamento com desconto está na descrição, no comentário fixado, porque eu não vou te ensinar somente a assinar o Paypal, vou te ensinar como ganhar 29% de desconto no Disney Plus, beleza pessoal? Pessoal, aproveita para deixar aquele like, é de graça, você apoia o canal, abençoa a minha vida, você me abençoando, eu tenho certeza que muitas bênçãos vão cair sobre você, dá aquela força aí galera, pessoal, você vai clicar no primeiro link, vai cair nesta página aqui, beleza? Streamers, promoção do mês, para você pegar a promoção aqui, você vai redar até lá embaixo, está aqui ó, 29% de desconto no Disney Plus, tem outras promoções aqui, se você quiser pegar Amazon Prime grátis 30 dias, tem Amazon Music 30 dias grátis, tem outras promoções aqui, vale muito a pena, vamos clicar nessa aqui da Disney, clicou nela, você vai cair nesta página aqui ó, chegou o novo Disney, aí você escolhe padrão ou prêmio, você pode clicar em qualquer um, né? Eu vou clicar no padrão, daqui a pouco eu explico para vocês, vai cair nessa página aqui, vai te pedir seu e-mail, você vai colocar um e-mail, se cadastrar nele, tem que ser um e-mail válido, porque você vai utilizar ele para fazer login na sua Smart TV, no aplicativo da Disney que você baixar, celular também, tablet, você vai clicar aqui em continuar, clicou em continuar, você vai cair nessa página aqui, que eles vão te mostrar mais algumas coisas, você pode ler, clica, é, complete a assinatura, vai cair nesta outra página aqui, né? Que vai perguntar o plano que você quer, você quer o prêmio ou padrão? A diferença da galera, basicamente é o preço, né? Aqui a gente vê que todos os canais de ESPN, aqui tem o ESPN 3 e 1, beleza? Os melhores filmes, os melhores filmes também tem aqui, a diferença é que esse aqui tem 4K, né? E esse aqui não tem 4K, então fica a seu critério, você preza a qualidade suprema, isso aqui é melhor, mas lembrando, você tem que ter uma televisão 4K, não faz sentido pegar esse plano. Quatro transmissões simultâneas e esse aqui é duas, então dá pra você ter em quatro dispositivos aqui, aqui somente dois, então você vê qual que é melhor pra você. Eu vou pegar o plano mais em conta de 43, vou cair nessa página aqui de contrato, você pode estar lendo ele, né? Ah, Ricardo, tá em inglês, traduz, ah, não tá em português, então você tá em português, clica aqui, continue, vai cair nessa parte aqui, né? Do plano, aí galera, é o macete pra você isso aqui, ó, tem o mensal 43,90, porém, se você pegar o plano anual, pessoal, você vai pagar 29,90 de desconto, por cento. Então, galera, você vai pagar de uma única vez, que é o ponto negativo, porém, você vai economizar muito, quase 30%, porque no mensal aqui, galera, se você multiplicar 43,90 por 12, dá mais ou menos 500 reais, mais de 500. Aqui você vai economizar dinheiro, então vale muito a pena, na minha opinião. Agora você vai escolher a forma de pagamento, clica no Paypal, aqui, né? Tem o crédito e débito, mercado pago, Paypal. Coloca seu CPF aqui, que é o número do seu Paypal, clica aqui em Pay, vai finalizar, né? O pagamento, é só você fazer o login na sua Smart TV, celular e tablet, não tem segredo. Meu, muito obrigado, deixa aquele like, até a próxima, o quê? Fui!